Eu falava que eu lembro, que bom que eu conheço algumas pessoas que já me conhecem sempre. O assunto do Charles foi muito interessante, falou sobre, parte sobre comportamento, né Charles? Exato, comportamento humano. Eu também queria falar, se você não contasse, sobre o comportamento, porque vendas, infelizmente, eu quero pedir desculpa a vocês, eu não sou o dono do Enes, mas isso não é uma forma de respeitar, mas isso que eu vou falar, né, está programado, está ali, uma reunião mais íntima, sem barulhos, registrações, para que a gente pudesse falar para ver mais coisas, porque principalmente o assunto que eu vou falar, não existe tempo. Eu posso ficar aqui um dia, uma semana, um ano, dez anos, que não vai ser o suficiente para falar sobre o problema de Deus, porque está tudo ligado à sua pessoa, à sua identidade, e todos os aspectos que você tem, está ligado à sua pessoa. Tudo que o Charles falou, tudo que o David falou, que a casa não serve, e tudo que o Chicago falou, tem tudo a ver com o final, o que você quer, é o fechamento, ou não? Tem alguém aqui que não quer fazer o fechamento? Eu estava ouvindo o David falando, que ele vendeu esteja, que é o nome, dá-se-terja, é a mais bonita a palavra esteja, porque o produto tem que ser bem embalado, porque eu falo assim, o cara que vendeu esteja, esse produto vai ajudar a crescer suas plantinhas, ele estava falando que começou com oito anos de idade, e Charles colocou, né, que tem 37 anos que eu trabalho com vendas, que não é mentira. Alguém viu o e-mail? Quem você viu o e-mail? Mas 37 anos, né, eu trabalho com vendas. Eu comecei a vender realmente, oficialmente, com 6 anos de idade, eu tenho 43 anos de idade. Então, não é mentira, né, são 37 anos, já sou muito tempo de ver, 37 anos. Eu poderia falar 43, porque eu nasci dentro de vendas, de negociações, dentro do meu pai, do meu avô, dos meus irmãos, que são mais novos, 5 irmãos, que são mais novos. Eu ouvi todas essas coisas. O interessante aqui é que eu não quero falar de mim, porque eu já te conheço, entendeu? Eu quero falar aqui para você, o comportamento humano, ele é tão essencial para o business, tão essencial, que ele começa de dentro de você. Não vou falar de coisa, não vou falar muito, quero falar uma hora, mas realmente, tem muita distração aqui, vou falar uma hora, entendeu? Vocês têm que primeiro saber quem vocês são. Eu quero que vocês hoje descubram quem vocês são. Da onde vocês vieram. Pode anotar, pessoal. Aonde vocês estão hoje, e para onde vocês estão indo ou querem ir. Presta atenção nisso, hein. Vou repetir. Quem vocês são. Nós vamos tentar identificar vocês. da onde vocês vieram. Aonde vocês estão atualmente, em todos os aspectos. Físico, rentais, virtuais, negócios, ou de projetos. E para onde vocês querem ir, a partir desse momento que você quer conhecer a sua história. A sua identidade é que vai determinar a sua vida. Por exemplo, você pode ser o cara mais ignorante, bruto, com as pessoas que você convive. Na hora do cliente, claro que não deveria ser assim. Seria melhor, em todas as situações que você fosse, uma pessoa melhor. Mas eu só estou falando de business agora. Ok? Estou falando de relacionamentos, casais, e outras coisas. Você tem que entender que o cliente, ele não sabe nada. Então você tem que ter uma identidade. Quem você é quando você se apresenta para o cliente? Você é o Anselmo? Você é o Ricardo? Você é o Fernando? Você é o Chácio? Não. Você é a pessoa que está representando o produto ou o serviço. Não interessa se você não gosta da cara do sujeito. Você tem que ser o quê? Sem personalidade? Não. Você tem que criar uma personalidade de acordo com o seu produto. Eu jamais vou vender o serviço de limpeza de terno e gravata. O máximo que eu vou ter de organização é uma blusa escrito no nome da minha companhia, uma camisa, uma calça, mas nunca em terno e gravata. Porque o que você vai fazer? Você não vai ser bem recebido. Você tem que se colocar pelo menos num padrão onde você reconhece que aquela pessoa precisa do seu trabalho. Eu estou fazendo treinamento com uma pessoa aí, eu fui visitar uns clientes com ele, e a pessoa que nos atendeu foi o dono na pizzaria. como que seria a aproximação de eu chegar de perto e falar assim, muito boa tarde, meu senhor. Eu vim aqui vender o serviço de limpeza para o senhor. Não entendi. Eu vim aqui vender o serviço de limpeza para o senhor. Continuo não entendendo. Você não é a pessoa certa de eu falar. Agora eu estou com a camiseta. Estipulando a minha companhia. O especial machado do senhor. Boa tarde, meu senhor. Nós trabalhamos com limpeza aqui já na área de Merrill's. Estou de molde por mais de 23 anos. Eu poderia dar um olhadinho nos seus pisos para que eu não posso lhe dar um orçamento. Você me pergunta quem é que está fazendo limpeza. se ele precisa de limpeza é claro que ele precisa é óbvio. Então fora do ambiente da sua, você caminha já assumindo que ele vai deixar. Dá licença, deixa eu só inspecionar rapidinho e eu te dou um notinho. E ali você já se identificou rápido. Aquele segundo eu acho muito estudo esse assunto. Mas você já se identificou, você já assumiu que ele vai deixar você fazer e no final o senhor está satisfeito com a limpeza que o senhor está tendo e o preço também. Ele vai falar assim mais ou menos. tem um preço melhor que eu não sei. Mas deixa eu falar uma coisa para o senhor. O preço é esse. Ou o nosso serviço é isso, isso, isso. Nós usamos um produto lá do Canadá que foi feito especialmente para restaurantes como o senhor. E nós já temos a prova 100% que o senhor. Eu quero que o senhor me dê uma oportunidade de mostrar que nós fazemos esse serviço excelente. Qual o melhor dia para o senhor? Ok. caramba, você tem uma identidade, você sabe o que você é. Você sabe o que você quer vender esse produto, você sabe o que você é seu preço. Você tem que saber agora de onde você veio. Você veio de onde? Você nasceu um dentro do outro, você é um rei, então você está no lugar errado. Você não deveria estar lá representando o produto. Você deveria estar dentro de um castelo sendo servido por todos os corpeiros, por donos e empregados. Se você, o seu background é um rei, você está na posição errada, você está errado. Você tem que voltar lá e pegar aquilo que é o seu direito. Agora, meu irmão, se você é um trabalhador, você está precisando de fazer dinheiro, você está precisando de fazer peso, você põe na posição de onde você veio. Aí eu vim do Brasil e vim ter um que está ou fazer uma oportunidade do Estado do Rio. Então, você desce a camisa, entendeu? Não olha as estações e vai para a segunda etapa. Onde você está agora? Rapaz, eu estou sem medo. Eu não tenho dinheiro para fazer propaganda. Eu não tenho carro para andar. Eu estou todo quebrado. Ok. Tudo bem. Está muito bem você. Está aleijado? Não. Não falei que a nossa presença abrange muita coisa. Você está andando, você pode pegar um carro emprestado, pode pegar um amigo para te levar a algum lugar, pode pegar um ônibus, pode ir a pé. Não tem desculpa para você, meu irmão. Eu tenho, eu tenho testemunho de pessoas que eu conheço de cadeiras de corda que saem batendo porta e são campeões de dentro. Essas pessoas realmente têm um milhão de desculpas para falar, eu não posso fazer. Eu não posso sou um desabilitado ou não posso fazer. Agora, existe aqui alguém aleijado? Alguém desabilitado? Eu vi todo mundo chegando, caminhando com as pernas. Pode ser até posso, a perna que está parecendo muito real. Está. Eu vi, ninguém mancar. Está muito real para mim, a posição que você se encontra não faz diferença nenhuma quando você faz uma decisão para onde você quer ir, quer chegar. Ok? Vou fazer algo aqui com vocês, bastante forteza, mas isso aqui é só mesmo uma síntese do trabalho que você gosta. Ok? imagina isso aqui. O que é isso aqui? É só uma linha. É só uma linha que está aqui. Ok? Vamos supor que aqui é o começo da sua vida e aqui é o final da sua vida. Porque todos nós temos um começo e um final. E um meio, obviamente. Sim ou não? Sim. Você vai começar aqui nessa linha. Retinha. E essa linha você tem que ser um malabarista. Um malabarista ele se forma em uma posição e vai caminhando. Está verdade? A gente equilibra. A vida é assim. Você tem que equilibrar. Olha. Mas você ficou bom no negócio. Ficou bom se você já está assim agora. Olha. Agora você já está assim. Você já está correndo. ó a vida. Ó a vida como é que é. Você está andando. Está acompanhando aqui? Olha você andando aqui. Ó. Aí passa o cara na mesma linha. Do lado de você. Ô Bobão eu estou mais rápido que você. Você olhou e caiu. Acabou de cair. Quebrou a perna. Aí você vê que está quebrado. Vai começar na linha de novo. Segura a escada. Peça atenção. Eu não ouvi de ninguém não. Eu inventei hoje. para falar com vocês. Eu achei que vai ser muito afetivo. Você sobe esse cara. Com a perna quebrada. Aí você começa. Ó. Ó. Aí passa o cara do lado. Ô seu alergado. Você não vai chegar não. Você olhou. O cara de novo. Quebrou o braço. Agora você está com a perna. E o braço quebrado. Tá na linha. Tá na linha. Você não ganha dinheiro. Você quer futebol. Esse cara não ganha dinheiro lá. Eu não ganho dinheiro. Me enrogei. Eu ganho futebol. Ó. O que? Vou falar para vocês. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. O cara começa. Você subiu na maior dificuldade. Entrou na linha de novo. E começou. Só de esquisito, né? Só de esquisito. Aí chega o outro cara. Você. Rapaz. Você é muito bobo. Como é que você continua andando? Ele olha de novo. Pum. Eu vou falar com você. Eu não sei se vocês entenderam o moral dessa história. Por que que ele caiu? Por que que ele caiu? Pode alguém falar comigo? Eu sei que o Fouca sabe o trabalho. Fouca só. Tem que o som. Fouca. Entendeu o Fouca? Tem que o som, Max. Não existe uma lavaresta que fica assim, ó. Nunca vi. Já fui no Silpsolei várias vezes. Já fui em vários lugares de profissionais ali na Ráguas. Ele tem uma meta. Ele tem um foco e ele tem uma coisa mais importante. Que é o equilíbrio. Equilíbrio. Eu queria ter cinco horas para pagar o seu dinheiro. Quando ele se posiciona na vida. O malabarista, o atleta, se bem que é postura. Não existe nenhum malabarista profundo. Eu nunca vi, na minha vida, nunca vi um malabarista profundo. O cara tem postura. Ele anda perto. Ele anda firme. Ele é bom robô. Ele tem equilíbrio. Ele tem foco. Ele tem direção. Ele sabe como ele veio. Ele sabe o que ele vai passar. E ele sabe onde ele vai chegar. Vamos ver a data. Ele sabe onde ele vai chegar. Deixa eu falar uma coisa. Senhoras e senhores. O business não interessa qual seja o seu business. Não quero saber o que você faz. Se você não sabe quem você é. Se você não sabe de onde você veio. Se você não sabe aonde você está. Nem para onde você vai. Sai do business. Arruma um emprego. Porque você não pode ser doido. Sai do business. Por quê? Porque você vai ser um cara relato. Você vai dar um laus de customer service. Você vai dar um terrível serviço. E sem garantia. Porque você não tem equilíbrio. Você não tem foco. Porque você só anda quebrado. Porque você cai, está quebrado. O carro está quebrado. Um empresário quebrado. Irmão, ele não pode investir. Ele não é funcionário. Está devendo todo mundo. Ele é uma vergonha para a comunidade. Não estou falando de ninguém não, tá? Estou falando de um modo geral. É vergonha para a comunidade. Pega a listinha de pessoas. De pizzaria, de construção. Vai pedir um emprego. Preste atenção, hein? Aqui não é um... Eu não estou falando lalalém não. Porque eu não tenho isso na minha cabeça. Lalalém não existe na minha cabeça. Diz Neilândia não existe dentro da minha casa com meus filhos. Eu sei de prova. Ele mora em paz na minha cabeça. Agora eu vou jogar. Se eu acompanhar. Não existe com meus filhos. A minha filha de um ano e oito meses. Eu ensino ela à liberdade. Porque não existe nem uma condição de um ser humano levar a vida dele com o fantástico. Por isso, eu levo a sério o risco. Eu prefiro não fazer. Eu fico quieto. Por enquanto, eu estou mais parado do que eu fazendo. Porque eu tenho o planejamento de fazer algo. O cara sabe. O Fernando sabe. O cara sabe. Entendeu? Eu estou no mandamento. Eu sei aonde estou. Eu estou em primeira época. Eu estou equilibrado. Entendeu? O que eu não quero fazer, porque também você tem o equilíbrio. Você sabe. Se você é um navarista. E você só consegue equilibrar. Assim, ó. Nessa velocidade. Você não vai andar. Senão, de repente, você está fora. Porque eu penso que ele tem um tempo. Tudo tem um tempo para crescer. Mas eu não. Cana. Cana. O outro se planta. Porque meu pai plantava cana. Eu nasci dentro de uma fábrica. E dentro da propriedade. Não vivia lá, né? Eu ia para lá sempre. Cana é um ano e meio. Se tem alguém que conhece o cara de açúcar. É um ano e meio. Não é verdade? Você tem daqui a pouco. É menos de um ano e meio. Um ano e meio, não é verdade? Não interessa, meu irmão. Se você tem dinheiro. Se você não tem dinheiro para comprar o adubo do esteco do rapaz ali. Se você não tem dinheiro para comprar outro tipo de material. É um ano e meio. E você tem que cultivar a terra. Oxigenar a terra. Colocar adubo. Porque senão, não cresce. Ano após ano. Ano após ano. Meu pai tinha as partes de um adubo. Que é desse mês. Daqui seis meses. Daqui um ano. Tudo assim, programadinho. O aparelho é muito organizado. Essa área. Se você não tem condição de correr. Vai caminhando. Por sempre. Ó. Ó. É bêbado não, hein? É bêbado não. Olha essa linha. Olha essa linha. Você não pode sair dessa linha. É só a vida, meu irmão. Se você ficar aproximado lá embaixo, você morreu. Se o cara não subiu, morreu. Não tem uma levar isso? Caiu? Caiu. Não se mexeu, morreu. Acabou a vida. Ó. O negócio dele era até aqui. Isso aqui. Ó. Vou falar coisa pra vocês. Tem duas coisas que vocês vão fazer nesse mundo que ninguém pode fazer pra vocês. Tem outras também, tá? Mas eu tô falando de vistas agora. Uma. É a história que você vai escrever. Sua história. Sua história. História. É você que escreve. Se a sua vida é uma história de drama, você escreveu. Se a sua vida é uma história de tristeza, você escreveu. Se é de felicidade, você escreveu. Se é de realizações, você escreveu. Se é de derrota, meu irmão. Deixa eu te falar uma coisa. É dado pra você uma caneta. É dado pra você um caderno. Isso é dado pra você. Deus te deu a vida. Deus te deu as habilidades. Agora, quem escreve, não é Deus. Você tem o nível a vida pra você escrever. Por isso que o suicida tem o nível a vida. É suicida. Mas o supera também tem o nível a vida pra se derrota. Olha pra mim de novo. Olha isso aqui. Tá olhando? Isso aqui é um filme. É uma película. Isso aqui é um filme, ok? Ó. Presta atenção de novo. Isso aqui é um filme. Ele vai começar aqui, ó. Ó, ó. Ó. É a sua vida, hein? Agora vamos voltar a esse filme, hein? Ó. Visualiza esse filme. Ó, voltei. Acha o filme de novo da sua vida, hein? Visualiza a sua vida, hein? Começo, meio, fiz esse filme. Vou voltar de novo. Presta atenção, que é importante. Voltei o filme. Vou passar mais uma vez o seu filme, hein? Presta atenção no seu filme, na sua vida, hein? No começo, meio e fim, hein? Parei. Você viu o filme da sua vida? Você visualizou alguma coisa que você está fazendo? Que você já fez? Você visualizou os coadjuvantes que estão com você nesse filme? Você visualizou a sonoplastia desse filme? Você visualizou? O cara que está filmando, você sabe quem é? Eu sabe? Você está filmando a sua vida? Você está filmando a sua vida? Não pode. Alguém tem que estar filmando. Sua imagem, você... Você pare a sua imagem alguém que está olhando. Ó. Ó. Eu não pode atuar no filme e filmar ao mesmo tempo. Mas eu entendi o que você está falando. Você é responsável pelo filme. Aí você quer dizer isso aí. Você quer dizer isso aí. Entendi. Está olhando o seu filme? Posso. Claro. No caso agora, você está demonstrando, que eu estou fazendo, posso demonstrar para os outros um filme na minha vida? Tudo a você, Mariana. Tudo é um reflexo. Não tem medo. Não, hoje em dia você está certo. A não ser que você... Se você não tiver um bom filme, ninguém assiste seu filme. Muito bem. Aí você vai passar esse filme para os outros. Mas eu vou fazer outra pergunta. Você mesmo está gostando desse filme? Não. Pode ser que sim. Se alguém está fazendo certo, você...